Música Olá, um excelente dia pra você que nos acompanha pelas redes sociais da Prefeitura de Berlândia. Hoje é quinta-feira, dia 10 de fevereiro, está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que acontece na cidade. Eu sou Maria Clara Barros e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Música Mais de 4 mil crianças e adultos foram imunizados nesta quarta-feira em 65 postos de vacinação de Berlândia. Música Obra da Avenida dos Municípios segue em ritmo acelerado. Música Prefeitura anuncia projeto para reduzir em quatro vezes o impacto das chuvas na Avenida Rondon Pacheco. Música E ainda, o programa Mãe Uberlândia garante cuidados essenciais e acolhimento às gestantes. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Música Nesta quarta-feira foram aplicadas 4.135 doses da vacina contra a Covid-19 entre crianças com mais de 5 anos e pessoas que receberam a segunda dose do imunizante há mais de 4 meses. A vacinação aconteceu em 65 unidades de saúde, facilitando o acesso da população às doses. Até sexta-feira, dia 11, a vacinação para adultos estará disponível em outras 49 salas de vacina da rede. Já até segunda-feira, dia 14, com exceção de sábado e domingo, segue a convocação de 10 mil crianças para o recebimento da dose pediátrica. A imunização continuará ocorrendo nas 16 salas de vacina da rede municipal, exclusivamente no horário que foi agendado e escolhido no momento do cadastro. A Prefeitura de Uberlândia ressalta que o cronograma de vacinação pediátrica não interfere no andamento da vacinação adulta. A descentralização é uma forma de facilitar o acesso às doses a toda a população. Devem comparecer aos locais de vacinação somente as pessoas que receberam a confirmação do agendamento com o horário e o local. Ela acontece por SMS ou por e-mail para quem optou no momento do cadastro que foi feito no portal da Prefeitura de Uberlândia. Novos investimentos na infraestrutura de drenagem em Uberlândia. Visando reduzir os impactos das chuvas intensas, a Prefeitura de Uberlândia lança dentro do programa Uberlândia Integrada 2 um inovador projeto de infraestrutura de drenagem por meio da construção de novas represas de contenção e redes auxiliares. A iniciativa visa reduzir o volume de chuva que deságua nas galerias da Avenida Rondon Pacheco e com isso reduzir os efeitos das chuvas na cidade. Na tarde desta quarta-feira, o prefeito Odelmo Leão apresentou um cronograma para otimizar o sistema de captação da água da chuva e assim reduzir em até quatro vezes o impacto da chuva na Avenida. Dois bilhões de reais aproximadamente é o recurso que está vindo para o município, vindo daquele acordo do governo do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de Justiça para fazer a distribuição aos municípios mineiros daquele recurso da Vale. E o restante nós vamos buscar através de recursos próprios, através de alguma sobra de financiamento que a gente tem aqui. Nós entendemos que um grande problema da Avenida Rondon Pacheco não é a Avenida Rondon Pacheco, a água dela em si. O problema é a água que vem da parte alta para Rondon Pacheco. E a Rondon tem dois grandes córregos e direcionadores de fluxo que caem nela. Aqui um é o córrego Jatay, que nós temos um reservatório de contenção que é a represa do Parque do Sabiá. São obras que você tem que acelerar no período de seca. Agora, vai depender muito, logicamente, da licitação que nós vamos fazer, o prazo de fechamento dela. Eu espero que lá para o mês de abril e início de maio, né, rapaz, a gente possa iniciar essas obras. Bom, e reforçando o que o prefeito Adelmo Leão disse, para a implementação de todo o projeto está previsto um investimento de cerca de 30 milhões de reais, parte do recurso de 18 milhões, vem do acordo que foi firmado entre o governo de Minas e a mineradora Vale, em reparação ao rompimento da barragem de Brumadinho. O restante do valor será composto de recursos próprios e ou financiamento. A licitação para início da construção das represas deve ter início entre o final de fevereiro e março deste ano. A expectativa é concluir o cronograma em até 24 meses, após o processo licitatório. Com as intervenções, espera-se que o volume reduza, né, o volume ali da água que deságua próximo à Avenida Rondô Pacheco, próximo ao Rio Berabinha, reduzem uma média de 180 mil litros por segundo para 46 mil litros por segundo. A ideia é aproveitar o curso natural do córrego Lagoinha e a mata ciliar existente para aumentar a absorção da água pluvial no perímetro urbano. Há pouco mais de 10 anos, eu estive aqui para apresentar o Uberlândia Integrada 1, o maior conjunto de obras viárias, asfalto e de drenagem da nossa história. E dentre as diversas obras realizadas, foi construída a segunda galeria de drenagem aqui na Rondô Pacheco, até a BR-050. E diversos sistemas de drenagem auxiliar, captando a água de chuva dos bairros Brasil, Tibere, Custódio, Santa Mônica e levando até as galerias da Rondô. Ou aqui para a represa do Parque do Sabiá, que se tornou a maior represa de contenção de grandes chuvas de Uberlândia. Minimizando alagamentos na Avenida Anselmo e no Alto da Rondô. Agora, o Uberlândia Integrada avança com mais obras de drenagem, concluídas nos bairros Sejus Mundo Pereira, São Lucas e ao longo da Avenida Getúlio Vargas. E com a construção de bolsões de contenção no Murumbi. E em dezembro de 2021, a Prefeitura recebeu um estudo, contratado há quase dois anos, de toda a bacia do Córrego Lagoinha. E finalizou os projetos para iniciar a construção de quatro represas e de vinte quilômetros de redes auxiliares, para contenção de água de chuva na região do Parque Santa Luzia e Camaru. Uma ação necessária para evitar que em chuvas muito intensas, esse grande volume de água deságua diretamente nas galerias da Rondô Pacheco. Próximo ao rio Uberabinha, comprometendo a vazão de toda a galeria, como acontece atualmente. Aproveitando o relevo em declive de mais de cem metros, aqui do Santa Luzia até Rondon. A Prefeitura de Uberlândia vai construir quatro represas em cascata, em áreas naturais do curso do Córrego Lagoinha. Será próxima da rua Jaime Barros, e vai aumentar sua capacidade de seis para vinte e um mil metros cúbicos. Quando o nível da água subir aqui, desce por gravidade para a segunda represa, da Rua Vasco Macia, que terá capacidade para mais trinta e três mil metros cúbicos. Ao chegar próximo do limite, a água desce naturalmente para a maior represa que será construída, preservando as matas nativas na Rua Saldanha Marinho, que será elevada em mais um metro e setenta de altura, criando uma barragem com até quatro metros de profundidade e cento e oitenta mil metros cúbicos, sendo ligada por duas galerias, sub a pista com a quarta represa do sistema, que será feita dentro do Parque do Camaru e terá capacidade para cinquenta e três mil metros cúbicos, sendo ligada por novas galerias subterrâneas, até o deságue controlado no leito do Córrego Lagoinha. Que depois se une com o Córrego Mogi e é levado até as galerias da Rondon. Com as novas represas de contenção e redes auxiliares, a Prefeitura de Uberlândia vai retardar e diminuir muito o volume de deságue direto da bacia do Lagoinha e Mogi, que chegam na Rondon, reduzindo de cento e oitenta mil litros de água por segundo para apenas quarenta e seis mil litros por segundo em chuvas extremas. Outra inovação do Uberlândia integrada na Rondon Pacheco foi iniciada em janeiro para a implantação de um sistema eletrônico de monitoramento de água dentro das galerias. A Prefeitura vai instalar alertas visuais nos postes ao longo da Rondon, com luzes amarelas para sinalizar a tensão com o nível das águas nas galerias e luzes vermelhas para indicar a saída imediata da pista de forma preventiva. Um sistema moderno e seguro, que funciona automaticamente 24 horas por dia para proteger a todos. Uberlândia integrada 2, mais obras de infraestrutura e drenagem para uma cidade cada vez melhor. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Bom, você viu aí detalhadamente, né, ouviu os detalhes sobre esse projeto e a gente continua falando de investimentos em infraestrutura em Uberlândia. A obra da Avenida dos Municípios segue em ritmo acelerado. O viaduto que está sendo erguido sobre a Avenida Rondon Pacheco, ligando os bairros Tabajara e Patrimônio, já alcançou 43% de conclusão. A estrutura terá cinco vãos com sete vigas de sustentação cada um deles. Até o momento, foram executados três destes. A nova passagem vai diminuir o tempo de viagem de cerca de 70 mil motoristas que passam pelo local todos os dias. Agora vamos falar de saúde e do cuidado com as nossas gestantes. O programa Mãe Uberlândia garante cuidados essenciais e acolhimento às gestantes que fazem o acompanhamento nas unidades de saúde do município. A iniciativa auxilia mães desde o pré-natal até o pós-parto. Elas também recebem informações pelo aplicativo Mãe Uberlândia e uma bolsa com kit para o recém-nascido. Um compromisso com a saúde das mulheres. E para participar, basta procurar a unidade de saúde mais próxima a você e se cadastrar. Cursos profissionalizantes de fevereiro terão início na próxima segunda. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, dará início aos cursos profissionalizantes do mês de fevereiro, na próxima segunda-feira. As capacitações gratuitas abrangem 33 turmas, distribuídas em seis centros profissionalizantes e na Estação da Juventude. Os cursos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação estão espalhados pelos centros dos bairros Morumbi, Lagoinha, Campo Alegre, Luizote, de Freitas, Tocantins, Planalto e na Estação da Juventude. As inscrições estão abertas permanentemente. Para se inscrever, basta ir até um desses centros que eu citei, apresentar um documento de identidade com foto e CPF, também comprovante de endereço e de renda familiar. Os interessados devem ter idade mínima de 16 anos, nível de escolaridade compatível com o que exige cada curso e renda familiar de, no máximo, três salários mínimos. Alteração do pronto atendimento das UAS Roosevelt e Martins. A Secretaria Municipal de Saúde informa que, a partir desta quinta-feira, dia 10, as unidades de atendimento integrado dos bairros Martins e Roosevelt, localizadas no centro, nos setores central e norte, respectivamente, terão alterações no pronto atendimento. A unidade do bairro Roosevelt passará a ser referência destas duas regiões para o atendimento e internação de pacientes com sintomas gripais e respiratórios. Já a unidade do bairro Martins atenderá outras enfermidades de urgência e emergência. A Secretaria ressalta que a unidade do Roosevelt, por também ser referência em pediatria e traumatologia, continuará com estes atendimentos normalmente. Contudo, serão realizados em outra ala da unidade. Nos demais setores da cidade, as UAS continuam com os atendimentos de urgência e emergência, bem como as suas especialidades normalmente. Já visitou as exposições do Centro Municipal de Cultura? Para comemorar o centenário da Semana da Arte Moderna, a Biblioteca Municipal preparou uma mostra especial que está aberta para visitantes das 8h15 da manhã às 6h45 da tarde. Já na Galeria de Arte de Concreto, também no Centro Municipal de Cultura, você pode conferir a exposição Tempo Oxidante sobre o poder de ação e reação do tempo do meio-dia às 5h da tarde. E olha só, ainda falando em cultura, a Prefeitura vai celebrar o Dia Internacional de Doação de Livros na segunda, dia 14. Mais de 2 mil exemplares estarão disponíveis gratuitamente no Centro Municipal de Cultura. Dia 14 de fevereiro comemora-se mundialmente o Dia da Doação de Livros. Essa é uma proposta internacional do Book Giving Day, que é uma mobilização mundial para incentivar o hábito da leitura, promover sustentabilidade, a troca de informações, de culturas pelo mundo, e também a questão do consumismo, que hoje está muito em voga a preocupação com o consumismo. E a biblioteca, fazendo parte desse projeto, vai colocar um stand aqui na porta do Centro Municipal de Cultura, na Praça Jacir de Assis, sentido Floriano Peixoto, onde nós disponibilizaremos centenas de livros. Você pode pegar, você pode doar, você pode levar para a família, para a escola, para os amigos. Estará à sua disposição aqui no dia 14 de fevereiro. Ao longo do dia, você pode passar aqui e pegar o seu livro. É isso aí, fica a dica para quem gosta de leitura, poder participar, levar os filhos, é uma oportunidade ótima. E agora vamos falar para quem está interessado em praticar esportes, esse ano, Mix Dance e Ginástica Funcional são oferecidos no Parque do Sabiá. O Mix Dance é oferecido no palco multiuso, próximo à entrada do Tibere, às segundas, quartas e quintas, às seis e meia da tarde, e no quiosque, às terças e quintas, às oito horas da manhã. Já as aulas de Ginástica Funcional acontecem na Arena Parque, quadras de areia, ali, próximo à entrada do Santa Mônica, de segunda a sexta-feira, em quatro horários, sete da manhã, oito da manhã, também sete e quarenta e cinco da tarde, e seis e quarenta e cinco da tarde, lembrando que as atividades são gratuitas, e qualquer pessoa pode se inscrever. Edição de hoje fica por aqui, muito obrigada pela sua audiência, pelas redes sociais da Prefeitura, Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira, Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem, um ótimo dia pra você, e eu tô de volta amanhã com mais notícias. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.